O 10º, 11º e 11º, com o Senhor e os Deus, decidiu, primeiro, oferecer aos portugueses o caminho marítimo para a Índia, com a abolição das portagens. 2º, privatizar 35% dos Deus, incluindo a Seminharia Martins, através do OPV, no próximo dia. 3º, oferecer uma lente de contacto ao Sr. Luís Vargas do Carmoes. 4º, oferecer um cruzeiro no Rio Senho ao Sr. Vasco da Gama. 5º, oferecer um dicionário português-português à Câncer de Futebol, que foi encanada. 5º, que estas decisões sejam proclamadas aos quatro ventos, junto a ter decidido. 5º, que está decidido. Isto é encanada à sessão, então é bom. 5º, que agora a pomba da paz esboaça por cima das nossas cabeças. 5º, que esta sanzão, sinto-me feliz, de nunca mais merecer o nome com o gnome de pai tirando. Fujam! Bem-me a dar a cair, não é? A grande fadista Maria Vanessa, acompanhada à guitarra, pelo Joaquim Passarinho e à Viola, pelo Jerónimo Caracol. Vamos assistir. Vamos ter a oportunidade única de escutar a grande voz de fado, a Maria Vanessa. Obrigada, obrigada. O fado do bem-deputado, que não se lembro, pois só tive até a quarta classe, tem por título, torna sorrindo, que é o fado encornado. Anda, parceiro. O som de fonte segunda, a história de uma menina, quando vi estava procurando que era dentadura no penico que ela tinha. A gavilhota me dizia que nem lembrava o demónio. O homem que se destreia, a mulher lá lhe metia, fica-lhe no matrimónio. O homem que se destreia, não, pois não. O homem que se destreia, não se senta, não. Mas um dia, é um esguerçado, disse com ar muito sério, Que queria cantar o fado Ele que era um encornado E nem sabia do mistério Que queria cantar o fado E nem sabia do mistério O que vale aquilo valer Que ele disse e ainda falei É encornado, não te vi Pois não fica ninguém É encornado nesta sala É encornado, não te vi Pois não fica ninguém É encornado nesta sala Vem a confusão, já Diz que isso é encornado Quem estava em Portugal Esse manso era afinal O famoso rei do gato Que é isto E é deste contador de amor É invitado a dar e crescer É tamanha dor de cor Um homem encontrado Que sempre torna sorrindo E... Onde se torna um homem encontrado Que me for sorrindo Abreu 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 deprimido tudo me corria mal era o cansaço inaudito de fazer vir Portugal experimentei tudo tudo, tudo o ácido a estricnina o remédio de escravenho o crack e as alfetamina as pílulas de alho o chafariz até que vi a luz ao fundo do túnel a quinta essência o graal a maravilha da vida moderna a solução final a alegria que eu queria a razão da minha vida vivia nos mastodontes nos vasos da avenida o vaso essa conquista do homem moderno oh vasos as pessoas tão grandes que não ocupais o passeio deixem-me ao menos um palmo para eu passar por um meio não bastavam os chafarizes nos vasos até se encedeu demoliu os mamarrachos pois é e o palhaço sou eu esta câmara realizou uma experiência diferente a clonagem em série do chafariz impotente o comboio apareceu para o porto ir sem demora mais de um século passou só na mesma duas horas nesta cidade o progresso avança de tal maneira que mais parece um dos filmes do Manuel de Oliveira câmaras no centro histórico câmaras no centro histórico mas que ideia pioneira deve ser a inspiração do arquiteto também uma cidade de pedra precisa de espaço verde veja-se a São Francisco é uma ruína de merda não bastavam os hambúrgueres as pizzas à fartazana por verde a costa vai ter cemitéria americana mas se a câmara quiser algum verde especial o Vitória pode fazer um réu barro litoral a terra de Gil Vicente um megaprojeto criou oficina de teatro e deu um pum pum arrebentou como pode Guimarães património mundial ter um teatro fechado deixar o Jordão assim mal um festival um festival um festival de jazz aqui nesta cidade de onde vem a tradição a mim é dominada de grupos de jazz só vejo os vinte eiraltos por engano a extinta banda dos guise e os nossos amigos trovadores do cano chove chove forte fortemente como quem molha a mim será chuva será gente chuva será certamente se um país se molha assim já estou farto desta chuva que assim a roupa não seca ainda me vou constipar antes de molhar a cueca não se iludou este burgo estava tão habituado à técnica dos chaparins que nem se sentiu molhado e já se sentia feliz até que o rio de couro chegou o cheiro ao nariz no parque do matadouro rio de couro tão lindo corres verde para o mar ora azul ora vermelho ora castanho e a cheirar